Tem luz abaixo da mesa Tem mais luz aqui, Bruno? Tem gol Uhul! Ah! Ataca o colombiano Ele corre a cor, facilmente Ah, vai já você, cuidado, hein É como você quer Oh, 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 oh Ele tá seguindo pra frente, ah Vai Não tô colocando o chão Ah, não, não, não Ah, 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 não